Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não quero ficar nessa tristeza Então vamos mandar ela embora Todo mundo entra nessa brincadeira E ninguém poderá ficar de fora A alegria do Senhor a nossa força é A tristeza nunca vencerá a nossa fé Então vem no trem da alegria Que eu vou te levar Já ouço o trem chegando na estação Com ele vem trazendo alegria de montão Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-l Trê-lê, 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 o trem da alegria veio pra buscar você Trê-lê, 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 é muita energia, vem pra cá você vai ver Trê-lê, 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 o trem da alegria veio pra buscar você Trê-lê, 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 é muita energia, vem pra cá você vai ver Jesus é nossa alegria! Legenda Adriana Zanotto Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade E Adriano de Jiquié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré